Porque se chamava moço Também se chamava estrada Viagem de ventania Nem lembra se olhou pra trás Ao primeiro passo, aço, 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 aço Porque se chamavam homens Também se chamavam sonhos E os sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases lacrimogêneos Ficam calmos, calmos, calmos E lá se vai mais um dia E basta contar com o passo E basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção E o coração na curva de um rio Um rio, um rio, um rio, um rio E lá se vai mais um dia Um rio de asfalto e gente Entorna pelas ladeiras Entope o meio fio Esquina mais de um milhão Quero ver então a gente Gente, 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 gente Um rio, um rio, um rio, um rio, um rio, um rio E lá se vai mais um dia E lá se vai mais um dia Um rio, um rio, um rio, um rio, um rio E lá se vai mais um dia Um rio, um rio, um rio, um rio